Que rodada é essa? O cardápio desse sábado da tarde da Série B tá demais, galera. Tem Vila Nova e Curitiba, isso, às 4 da tarde. Às 5 da tarde tem Ituano e Ceará. E às 5 da tarde também tem Mirasol e Novo Horizontino. Bom, esses três jogos vão mexer, de uma forma ou de outra, com o G4 da competição, tá? E eu vou explicar tudo isso pra vocês. Claro que a torcida do Vozão tá na expectativa de entrar no G4. O que é que o Vozão precisa fazer? Ganhar o jogo, óbvio, e também estão sempre combinações e resultados. O Vila Nova precisa fazer também pra entrar no G4. A torcida do Vila tá na expectativa. É, a gente vai também falar sobre isso. E pra permanecer no G4 e permanecer do jeito que tá, o Mirasol precisa vencer a equipe do Novo Horizontino. Eu vou passar um raio-x aqui, da situação toda aqui, dessa série B. A Bezona tá aqui, tá na reta final, hein? Deixa eu só falar pra vocês que Santos, Novo Horizontino e Sport, independente de qualquer resultado, permanecem no G4. Inclusive, o Sport ainda tem um jogo, nesse domingo, que pode conseguir mais três pontos, dar uma subida, brigar ali, né, na parte de cima verdadeiramente, né, pro vice-liderança. Liderança não, porque o saldo de gols do Santos é muito grande. Mesmo que o Sport vença e chegue a 56, ele não alcança o Santos. O Santos tem um saldo, hoje, de 20 gols. O saldo do Sport é de 11. Quer dizer, teria que tirar 9 gols. É muito difícil. Enfim, mas eu vou passar aqui um raio-x pra vocês, essa questão da Bezona. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Tocida do Mozão, como é que tá aí? Tocida do Vila. Você é dada expectativa pra esse jogo? Jogo show de logo mais à tarde. Aliás, essa rodada é interessante. A gente vai acompanhar e trazer tudo pra vocês aqui no canal. Esse QR Code gera a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, pra ele entra e se cadastre com o código RNTV. Tem um link na descrição do vídeo também, tá? E aí você já sabe, né? Ah, você na Bet Nacional, você joga pra se divertir. Aposte pra se divertir, tá bom? A Bet Nacional, ela está autorizada pelo governo. E claro, a Bet Nacional foi a primeira a se preocupar com o jogo responsável. Por isso a Bet Nacional é diferente. A Bet Nacional é outra coisa. A Bet Nacional, melhores cotações, jogos ao vivo, 100% segura e confiável. É a Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, do Thiaguinho, do Seu Jorge. A Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Bom, vamos dar uma geral aqui. Os três jogos que, nessa 32ª rodada, que interessam diretamente ao G4, são esses aí, ó. A gente tem no estádio Novelli Júnior, Ituano e Ceará, tá? Hoje o Ceará é o sétimo colocado, tem 48 pontos. Se o Ceará vencer, vai a 51 e tosse contra o Mirasol, para que o Mirasol perca o seu jogo, para a equipe do Novo Horizontino, e tosse contra o Vila Nova, que o Vila Nova possa perder ou empatar no jogo contra a equipe do Curitiba, tá? Então, para o Ceará entrar no G4, simples, ganha o jogo do Ituano e tosse contra a equipe do Novo Horizontino, para que ele possa perder, desculpa, tosse a favor do Novo Horizontino, para que o Novo Horizontino vença o Mirasol, tá? O Mirasol tem que perder para o Ceará entrar. E também tosse contra o Vila Nova, para o Vila Nova empatar ou perder o jogo para o Curitiba. E aí o Vozão, o Vozão entra no G4, numa reta final. Então, Vozão precisa, repetindo, ganhar o jogo do Ituano, fora de casa, torcer contra o Mirasol, para que o Mirasol possa perder o jogo para o Novo Horizontino. e torcer para que o Vila Nova empate ou perca, né, da equipe do Curitiba. Então, essa é a jogada para o Vozão. Para o Vila Nova, a situação é a seguinte, o Vila Nova enfrenta o Curitiba, esse jogo é lá no Oba, tá? Estão em casa. Tendência é a Vila Nova ganhar, né? Então, o Vila Nova ganhando o jogo, ele só precisa torcer contra o Mirasol, para que o Mirasol, e aí o Mirasol pode perder ou empatar com o Novo Horizontino. O Vila Nova ganhando, o Vila Nova volta ao G4. O Vila Nova estava até bem pouco tempo no G4. Então, o Vila Nova tem que ganhar do Curitiba e torcer contra o Mirasol. Para o Mirasol perder, ou para o Mirasol empatar com o Novo Horizontino. Basta isso que aí o Vila volta ao G4 da Bezona, tá? Então, é mais fácil a situação do Vila Nova. Ganhar e secar o time do Mirasol para perder ou empatar com o Novo Horizontino, tá? Agora vamos para a situação do Mirasol, que está no G4 nesse momento. O Mirasol é o quarto colocado, tem 50 pontos, e o Mirasol, para permanecer, ele precisa ganhar, para não depender de resultado nenhum. Se ele, por exemplo, vier a perder o jogo, ele tem que torcer para que o Ituano vença o jogo do Ceará ou até empate. É, até empate. O Ceará vai para 49. Então, vença o empate, o seu jogo, o Ituano, e torcer para que o Vila Nova pode empatar o jogo e perder também, tá? Se o Mirasol vier a perder, porque aí o saldo de gols vai ficar 14 a 14, o saldo de gols menos 3 hoje do Vila Nova e positivo 7 para a equipe do Mirasol. Mas tem mais uma, galera, nessa rodada que é interessante a gente passar para vocês. Que a gente pode ter o novo líder. A gente pode mudar de líder nessa rodada. E é justamente nesse jogo do Mirasol que joga no Maião contra a equipe do Novo Horizontino. porque se o Novo Horizontino vence o jogo, aí ele chega a 57 pontos. Ele tem 54, chega a 57 pontos e aí assume a liderança de novo da Série B. Então, o Novo Horizontino pode voltar a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Basta vencer o jogo. Só precisa vencer. Ah, mas o esporte joga. Não, o esporte, mesmo o esporte vencendo, só chega a 56. Porque hoje o Novo Horizontino tem 54, o Santos tem 56, o esporte tem 53. Se o esporte venceu o Botafogo de Ribeirão Preto vai a 56. E o Novo Horizontino vencendo vai a 57. Então, assume a liderança da Bezona, galera. Falei para você, essa rodada está empolgante. Os resultados normais, né, que eu acho Vila Nova ganhar é normal. O Ceará aqui fora de casa, deixa muito a desejar. O Volzão vai ter que mostrar algo diferente agora. Tem que ganhar esse jogo. E ganhando, mesmo que não entre, mas embola ali o meio campo. Então, e o Mirasol, que precisa ganhar o jogo, empatar, não empatar não, mas precisa ganhar o jogo para chegar a 53 pontos ali e se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Está empolgante, não é, galera? Sinceramente, está empolgante? Você, comenta aqui embaixo, você acha que dá quem? Ituano e Ceará. Você acha que o Ceará ganha e o Ituano ganha? Vila Nova e Curitiba. Você acha que o Vila Nova ganha? Curitiba ganha? Mirasol e Novo Horizontino. Você acha que o Mirasol ganha e o Novo Horizontino? Comenta aqui embaixo dessa moral. E lembrando que a gente já teve dois jogos, aliás, a gente já teve quatro jogos, quatro jogos, que a gente vai trazer tudo para vocês, um panorama geral da Série B após essa rodada, após esses jogos. claro que a rodada continua no domingo, nesse domingo tem complemento da rodada, mas a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Mas especificamente, esses jogos mexem de maneira especial com a torcida e principalmente com a torcida do Vila Nova e especialmente a torcida do Ceará. a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender a partir de agora nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, show de bola. Assim que terminar a rodada, a gente vai trazer deste sábado, a gente traz rodada parcial mesmo aqui no canal com os resultados, com classificação, com percentual de aproveitamento, todos os detalhes, gols, vitórias, saldo, tudo para vocês, tá bom? Então, comenta aí quem ganha e como é que está o seu coração para essa reta final? Você acha que quem sobe aí? A gente vai até trazer detalhes durante essa semana desse momento crucial da competição onde vão ficar faltando apenas seis jogos. Seis jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu fiz um comentário, acho que no começo da Série B, da minha do que eu vi dos clubes e que eu achava que dava para subir, tá? E depois eu vou até fazer um react aqui com esse vídeo, tá bom? Like, gostei, joinha, dá moral para a gente, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página aqui, beleza? Valeu, galera, um abraço, fica na paz de Deus, bom sabadão para todo mundo, bom domingo, fica na paz de Deus. Tchau! Tchau!